Ela sonhou que o pai do filho dela se transformou em um mendigo, isso pode ser um espírito, né? Não é que ele vai virar um mendigo, mas é um espírito mendigo. E estava tomando remédios grandes e estava com cara de suja, de pó. Estava com a cara suja de pó. Personalidade, problemas e personalidades, né? Tudo que é na cara é problema de personalidade. Então, possivelmente, seja um espírito que esteja atacando ele e na mente dele, na cabeça dele, né? Como você sonhou, ore pelo pai do seu filho, para que também os problemas espirituais dele não passem para o seu filho, né? Esse espírito mendigo é um espírito de depressão, essa sujeira pode ser traumas, raiva, rancor no rosto, né? Estava com pó no rosto. Então, esse sonho é um alerta para que você ore. Se você sonhou, então você tem legalidade, mesmo que ele seja o seu ex. Então, ore para que esse espírito mendigo não ataque. Em nome do pai, do filho e do divino Espírito Santo. Amém.